O Burundi, o estado onde ele se encontra, quando ele se encontrava de medidas de redressão. Nós estamos em um estado de pobreza evidente. Quando um país provoca de dificuldades, provoca um produto estratégico como o carburante. Quando é difícil de encontrar, por exemplo, um quilo de sucre. Nós estamos em um... Primeiro, se redressa o país, tirar uma reforma profunda. Reder o esforço aos seus partenários. E depois, então, tem um plano de infraestrutura, uma das infraestrutura, de l'eau, de l'électricidade, de barrage, de la segurança energética, de carburante, de comuns. Então, tudo isso. Tem uma prioridade bem coerente. Não precisa que um ministro seja isolado e improvisado. Tem um primeiro degrado, um terceiro degrado, um terceiro degrado. Não precisa sempre considerar que a nomination na posta deve ser politizada. Não. Precisa de expert, no caso de cháros, não precisa de expertise étranger. Precisa de mobilização de recursos financeiros no caso da boa governança de budget. Quando um país, por exemplo, a nível de reserva de change, 2 meses, ao menos 4,5 meses, o país não é criavelmente de recursos. E mesmo a análise da estrutura budgética actuaire prouve que há dificuldades ao nível do financement budgético para colocar em aplicação os programas de desenvolvimento. Tem também uma administração forte, profissional e política. Tem que evitar o conflito de interesse. Todos os casos de administração que deveriam comerciar aqui, o Partido Politico-Pouvoir que deveriam comerciar aqui principalmente nas áreas da administração. O Presidente da República está tentando cria que será o caso da administração que deveria dar privilégio para comerciar ou para tudo, no mercado público. É porque todo o arquiteto é no mais alto nível.